Bom dia! A cobrança que nos fazem. Quando fazemos uma compra, sabemos que teremos que pagar por ela. Quando anotamos uma hora na agenda, sabemos que teremos que atendê-la. Somos reconhecidos quando nas provas colhemos bons resultados. Em casa, nossos pais se preocupam conosco com a hora que acordamos, com o alimento que tomamos, com os livros que lemos, com as notas que tiramos, com os amigos formados. Como nos concursos são aprovados os melhores, nossos familiares e amigos querem que estejamos entre os primeiros. Há uma régua que nos mede e ela não considera o quanto tenhamos que sofrer para estar na lista dos pioneiros. Nas expectativas que geram para nós, não importa o nosso passado, se vivido entre remédios ou brinquedos, entre tapas ou folguedos, entre abraços ou medos. É no pódio, onde não cabem todos, que temos que estar e ser aplaudidos. É por isso que nos cobram, com palavras compreensivas ou grosseiras, mesmo que sejam escassos os nossos recursos, com métodos a alcançar, mesmo que não queiramos, com métodos legítimos ou até reprováveis a usar, mesmo que tenhamos que nos aniquilar. O resultado alcançado responde pelo nome de sucesso. Sabemos. O sucesso é excelente, se de fato o desejamos. O topo é magnífico, se o podíamos alcançar, e alcançamos. A chegada é triunfo, se por atalhos não entramos. A chegada à frente valeu todo o esforço, se o nosso valor para nós mesmos, sobretudo mostramos. O sucesso é para ser saboreado. Se é o que queríamos, e em sua direção consciente e alegremente nos lançamos, e exaustos e até feridos, nós o conquistamos. Para você, um bom dia. É aqui o desejo do Israel Belo Desevedo. Bom dia!